O canal do Youtube para iniciantes Pensa no cara viciado, viciado pra te ajudar Youtube para iniciantes, ele é viciado Viciado no Youtube, pronto para te ajudar Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos pra crescer Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos pra vencer Viciado no Youtube, pronto para te ajudar Viciado no Youtube, prontinho para te ajudar Viciado no entor Pra ajudar você a somar Pronto para te ajudar Youtube para iniciantes O nome dele é Jorge O nome dele é Jorge O nome dele é Jorge Amigo super top Venha, venha, venha pra cá Youtube iniciantes, pode te ajudar Venha, venha, venha pra cá Youtube iniciantes, pode te ajudar Pode sim, pode te ajudar Pode sim, pode te ajudar Viciado no Youtube Jorge pode te ajudar Pode sim, pode te ajudar Pode sim, pode te ajudar Youtube para iniciantes, pode te ajudar Ele pode te ajudar Youtube para iniciantes Esse canal é bom demais Então venha pra cá Então venha pra cá Ele pode te ajudar Ajudar, ajudar você a somar Ele pode te ajudar Ajudar você a somar Youtube para iniciantes Chega pra cá Música Música A CIDADE NO BRASIL